Marca liderada pela 89FM, a Rádio Rock FM, 89,1 de São Paulo, segue em expansão pelo interior paulista. Segundo a apuraça do TudoRadio.com, a partir da próxima semana será implantada a 89FM, Rádio Rock FM, 99,7 em Campinas, São Paulo, com o Grupo Veiga de Comunicação, assumindo a gestão da estação, que confirmou a informação ao portal. Nas próximas horas, a emissora já deve iniciar uma expectativa para a 89 e, em seguida, terá se estreia confirmada para a próxima semana. Brasília também deverá receber a marca em breve. Essa entrada da 89 em Campinas foi possível devido ao processo de expansão que o Grupo Veiga de Comunicação tem realizado com a marca. E em parceria com o GC2, Grupo Camargo de Comunicação, detentor da 89FM, a Rádio Rock, o Veiga opera na 89FM, a Rádio Rock FM, 102,9 de Goiânia, Goiás, desde 2019 e em julho deste ano. Implantou a 89FM, a Rádio Rock FM, 94,5 em Ribeirão Preto, São Paulo. Agora a marca chega a Campinas. A novidade também marca o retorno da 89FM à Rádio Rock, no dial da região de Campinas. Entre os anos de 2001 e 2005, o nome foi trabalhado pela 89,3FM, que depois se tornou 89FM até sair do ar em 2010, quando deu lugar à nativa FM 89,3 do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Na época, a 89 contava com outro processo de expansão de sua rede, em um formato diferente do que era executado atualmente. Já a 99,7FM é uma estação que estava, perdão, operando em uma grade de formato religioso gospel, da Melpis FM. Trata-se de uma emissora de alcance regional de sinal, cobrindo as regiões de Campinas, Circuito das Águas, região de Piracicaba e Limeira, além de outras áreas do interior paulista e sul de Minas Gerais, totalizando mais de 7 milhões de pessoas em sua área de cobertura. Já em Brasília, a 89FM e a Rádio Rock também serão implantadas pelo Grupo Veiga de Comunicação, porém o canal será utilizado para sediar a marca, ainda não foi divulgado publicamente pelo grupo. Em breve, o TudoRadio.com trará mais detalhes sobre a ida da 89, a capital federal, e a informação é dele de novo, Daniel Stark, do TudoRadio.com. Então tá aí pra você que gosta de rock, assim como eu, eu gosto de algumas músicas de rock. Mas você que gosta de rock, fique ligado aí à região de Campinas, e também o Distrito Federal, vai vir aí a 89 e a Rádio Rock, tá certo? Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia, tá nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, pra você ler, ver, seguir, curtir, comentar, compartilhar. Arroba Fala Mais Online. Arroba Fala Mais Online.